Quando eu saio, eu não bebo, meus amigos vão beber. Eu dispenso o copo, quem é que vai me envolver? Sempre mando aquela, eu sou atleta, não posso tomar. Nem que seja uma cerveja, geladinha aqui no bar. Eu não posso, eu sou músico, o que é que tem demais? Mas se você não me entende, se liga, rapaz. Mas se meu dia for daqueles, queira me desculpar. Pode vir o papa, mas traga o chope, eu vou me espaldar. Eu não bebo sim, um dia sim, um dia não sou sim. Eu ando pela contramão, eu bebo sim, um dia sim, um dia não sou sim. Eu ando pela contramão. Mas e agora, então que seja, o que será que vou beber? Eu ando pela contramão, eu bebo sim, um dia sim, um dia não sou sim. Eu ando pela contramão, eu bebo sim, um dia sim, um dia não sou sim. Eu ando pela contramão, eu bebo sim, um dia sim, um dia não sou sim. Eu ando pela contramão, eu bebo sim, um dia sim, um dia não sou sim. Eu ando pela contramão, eu bebo sim, um dia sim, um dia sim, um dia sim. Eu ando pela contramão.